Eu e tu darmos umas grandes vozes, e se podia ser um vício? Ah, caralho! Ficaste encaralhado! Eu sei que isto está mal, não gostem comigo. Eu gosto por isso. Como é que é, pessoal? Daqui quem fala foi com o Olfi. Sejam bem-vindos aqui a um novo vídeo de chat PT. Pessoal, eu sei que vocês vão falar Epá, mas tu disseste que eu ia aparecer nesse vídeo, não sei o quê. Pessoal, as pessoas que vão aparecer, que eu disse que iam aparecer, o vídeo vai ser lançado mais tarde, porque este aqui é outro vídeo. Eu espero que vocês gostem, meu. Já sabendo que eu não sei o que é que eu vou encontrar daqui para a frente, pilas e gajos ali, coisa e tal, já sei que vou encontrar, mas... Tirando isso, vamos lá ver o que é que encontramos para aqui. Bora lá, pessoal. Só porque eu sou imitador de vozes e não gostas de mim. Gosto, gosto. Ache-te piada. Tu achas-me piada, só que nunca quiseres ficar comigo. Eu queria saber porquê. Porquê o quê? Cona. Oh, filho! Eu queria saber o que é que tu estás a fazer. Estou fumado. Uma senhora não pode fumar, meu? Estás mal, não é? Não. Só fica mal às senhoras. Ora, quando tu fores grande, tens que... Não pode... Estás engraçado, meu. Tu imitas mais com a voz? Eu caso vou grande, vou ser o quê? Não percebi. Não podes fumar, não podes fumar. Não podes ter este vício. Certeza. Até e se eu tivesse um vício? Se nós ficássemos para sempre, tipo, eu e tu darmos umas grandes vozes, e se podia ser um vício? Ficaste encaralhado. Estás lá a ver o que é que ia dizer. Mas agora para falar sério, tu imitas muitas vozes? Emita mais de 60. Ah, imita a minha. Não sabes, não? Tipo, o pessoal diz sempre isso, tipo, olha, imita a minha. E eu tipo assim... É sério? Foda-se, meu, vão pedir a vossa se eu não sei... Tipo, whatafog, meu, nunca treinei para fazer a vossa. Isso é verdade. Gostava-te de perguntar uma coisa. Podes. Tipo, tu gostas de ver vídeos no YouTube ou se não? Gosto. Tu passas a vida? Às vezes quando não tenho sono, para eu ganhar sono, costumo ver. Porquê te exito? Eu ia te dizer que tu vais aparecer num vídeo meu. Estás a gozar? Podias ter dito, porque assim eu não fumava. Ah, então, mas também o que é que tem mal, tipo, de estares a fumar ou não? Não faz mal nenhum. Tipo, as pessoas têm que mostrar o que as pessoas são. Se vá, por exemplo, se uma pessoa é gay, a pessoa tem que assumir que é gay, tipo. Não é estar a esconder das outras pessoas, porque as pessoas têm que ser fortes e demonstrar o que realmente são. Sim, isso é verdade. E vou aparecer assim, como é que estou? Yeah. Ai, não acredito! Eu vou... O que é que se passa? Ai, eu não acredito! Ai, eu não acredito! Ai, eu não acredito! Tira print! Eu posso... O que estou a fazer? Ai, eu não acredito! Eu também não acredito! Eu também não acredito, meu! O que é que se passa? Ai, eu não acredito! Meu Deus! Olá, boa tarde! Boa tarde! Ah, tipo, eu assim, fico que a voz do Edgar Júnior não me responde e deixe-a lá usar a voz do pai. Olá, como é que estão? Eu não estou a acreditar nesta coisa! Pá, pelo menos falem comigo, tipo, não é... É, pá, não estou a acreditar, meu! É o fake wolf, meu! What, meu! É que a gente é fã tua! Diz? Eu sigo-te! A gente somos seus fãs! De certeza! Oh, isso é mentira! Oh, se estão a dizer isso... Sigo no YouTube e no Insta! Hum... Eu não sou, eu não gostei deste vídeo! Ah, eu não gostei! Eu não gostei de mim, mas eu também não quero saber! Oh, befo! Befo, meu filho! Raíssa! Ela pode não gostar de mim, mas eu não quero saber! Befo, o que é que eu tenho a ver com isso? Tadinho, tadinho! Ora lá! Tu estás a tentar ser mal para mim, mas sabes, tu não consegues! Tu não consegues ser mal para ele! Sabes porquê? Tu és só triste! Oh, Edgar Junior! Chega! É, não tá? Isto é límio, meu amor! Não é problema! É, é, é! Ah, e vocês que querem aparecer no meu vídeo, não é? Não, é, mentira! Quero! Por favor! Pode ser? Sim! Certeza? Sim! Uhum! Absoluta? Sim! Não, 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 não! Não, por favor, não! Isto não volta a acontecer, não! Não, por favor, mano! Ei, não! Não és tu, não! Não! Ai, o que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fico alto, mano! Oh, meu Deus! Oh, mano, mano! Onde é que está o gajo, meu? É o corte pé do gajo, meu! Onde é que ele está? Ei, mano! Não, não! Ei, mano, não! O que é que se passa? Está tudo bem contigo? Ih, não! Não vai chorar, pai, não, meu! Não chores, meu! Por favor! Não chores, meu! Fiz um som que eu acabei de ver um vídeo teu! Um som? Está lá a ver agora um vídeo teu! Ah, pensei que tu estavas a dizer que estavas a ouvir um som meu! Um som de música! Ah, tu já está tudo bem contigo! Ah? Já está tudo bem contigo! Ah! De certeza, tu não andas a meter dedos no clube, não? Não, não! De certeza! De certeza! Então, que vídeo é que estavas a ver? Era um... Espera aí! Era... Eu já o tinha visto! Que é um que... Olha lá, meu netinho! Arruma o quarto todo, caralho! O quarto está todo desarrumado! Eu vi! Eu vi bem! Eu vi bem! Eu estou a ver! Que eu, mano, não estou a ver, não estou a ver. Se não estás a acreditar, olha, esfrega os olhos. Eu conto até três e esperei que eu carrego neste botão verde. Não, não! Estava a brincar. Oh, meu Deus! Vocês, foi que eu sou subscrita aqui no canal. Ah, uh, uh! Olá! Eu não vou acreditar! Oh, meu Deus! Mas estavas à minha procura, era isso? Não! Oh, meu Deus! Se dizer que estavas à minha procura, és como os outros todos. Dizem sempre isso. Não, tipo, eu não estava à tua procura, mas, tipo... Eu comecei... Quando começaste com a cena do chat do PT, eu comecei a ver os teus vídeos e... Ah, instalei isto e... Ah, desde aí... Ele é tão fofinho, o Poupon. Eu não vou acreditar! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eu não vou acreditar! Não, 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 não és para o meu cabelo. O meu cabelo está uma merda. Não está nada, está giro. Está giro? Jesus! Deixa-me lá tirar... Deixa-me lá tirar de uma ponte. Oh, meu Deus! Eu não vou acreditar! Eu não sei que eu trouxe contigo, porque eu e o Poupon estamos aqui muito alcovinha. Ai, meu Deus! Que bobo! Sabes que tu vais aparecer no meu vídeo do Poupon? A sério? Não. Qual que foi? Oh, meu Deus! Eu, tipo, tenho o meu coração... Amila soube o F.A. Tu? Porque, tipo... Tu inspiras os outros. Eu gostava de inspirar. Eu gostava. Porque foi... Não, tipo, tu inspiras os outros para não desistir dos sonhos... Dos seus próprios sonhos. E, tipo... Vê-se que não és como os outros. O que mostras para a câmera não é falso. É verdadeiro, tipo... Tu demonstras para os outros o que gostas de ver, tipo... As tuas reações e isso... É tudo verdadeiro. Já. Olha lá, deixas-me com o coração mal. Foda-se. É pá... Eu tento ser sempre a melhor pessoa possível. Não como aqueles youtubers de merda que andam aí e vocês pensam... Ah, ele é fixe, não sei o quê, blá, blá, blá... E depois por trás estão a dar focadas aos subscritores. Iá. Mas eu já... Tipo... Eu já pensei em desistir do meu canal, porque às vezes... A pessoa que estava cá... Mas não desistes, tipo... Não desistes. Continua com essa força. Não é fácil. Não é fácil. Porque eu comecei tudo sozinho. Achas que é fácil? Não. Sorry por o meu canal. Ao ladrar. Eu, quantos, tinha, tipo, 300 pessoas... E agora, um ano e tal... Um ano e tal depois... Ter 38 mil é muito. O cão está-se a portar mal. É típico. Vai, vais gozar com o meu cabelo, é isso. Se queres gozar com o meu cabelo, eu gosto contigo de outra forma. Vás lá com o meu cabelo. Temos que fazer assim, olha. Se tu quiseres gozar com o meu cabelo, sabes que eu vou te foder, não é? É verdade, amiga. Vai para o que? Ai, que tu foda. Sou eu. O Rato Mickey. Não é que queres gozar comigo? Acho que não. Tu sabes que eu estou muito triste, meu? Eu queria que eu que tu costes viola para mim. É onde? Eu gosto de... É dos vozes que eu quiser, meu. Tu estás a olhar para mim, não tá? Estou com medo. Ops. Foi de sempre, meu. Eu só quero um balão, Yogi. Eu só quero um balão, Yogi. Você quer que eu... Eu não quero que isso. Ah, mas estão os dois a tocar. Essa é a minha voz normal. Olá. Você achou que eu sou tão fofo? Eu sei que eu sou fofinho e fofinho e fofinho e se tu me sabes quantas gajas eu tenho atrás de mim, bebé. Eu vou gravar isto. E como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Não, eu vou gravar isto. Está tudo bem com vocês? Eu não quero gravar isto. Tu queres gravar isto? Ah, como é que está tudo? Tu queres gravar isto? Então e se eu tivesse já gravado isto? E aí para o meu canal de Youtube, achas que era bom ou era mal? Ai, eu vou aparecer na neide. Há uma palavra, uma palavra não, há uma frase para isso. Ah, pois é, bebê? Foda-se, papai. E como fica forte esta merda, meu? Eu nunca vi mais mamas dessas porcas, pô, sério? Oh, estás deitada de gajo, meu? Só não quero é que cabamos a mãe deles todos. Não achas, papai? Por que fazer isto se eu já comi a luz todas? Ah, pois é, bebê? Ai, bonita, se eu vejo que você é só um homem, e você? Ah, é só um b****. Oh, eu estou desculpa.